E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife e estamos de volta com a nossa série Walking Dead em Los Santos, galera. Pra quem não viu o último episódio, a gente começou a fazer um loot básico, daqui de longe eu tô vendo um carro, faz um tempinho aí que eu já joguei, então é bem possível que eu sofra um pouquinho, deixa eu ver, eu tô com a faca aqui na mão, tranquilo, vamos tentar só pegar aquele carro ali de baixo, e é bom que zumbi agora pode vir, que a gente não tá com problema de munição, porque eu achei uma faca, a gente tá com uma mochila irada, a gente tá com esse skin muito louco, a mina é mó bonitinha, rapaz, olha ali, tem sardinhas, é sedutora, sedutora, a mina. E pessoal, lembrando, eu queria, antes de tudo, né, agradecer vocês pelo apoio com essa série de Walking Dead no GTA, que é uma série que eu gosto muito, e que vocês pediram muito, e que depois de muito sofrer, eu consegui trazer, vamos ver se essa Bobcat aqui, se eu consigo dirigir ela, se tem alguma coisa, ih caral, tem um cara ali, ó, é, tá tudo fodido a Bobcat, né, tá, bosta, como é que eu vou me livrar daquele zumbi ali? Eu preciso movimentar, bom, vamos abrir aqui e vamos correr pra cá, peraí, beleza, corri, movimentei, dei a volta, ai, caralho, nossa, uma hordinha de zumbi aqui, deixa eu vir pra cá e ir na direção deles e, beleza, mandei a facada em um, manda a facada no outro, caralho, os zumbis estão bem fraquinhos, ainda bem, né, velho, essa faca que eu peguei aqui é bem forte, ela tem um range difícil de acertar, mas, mano, quando acerta é o one hit kill aqui, rapaz, beleza. Dois zumbis mortos, galera, eu deixei o jogo muito baixo aqui, eu não tô ouvindo, deixa eu aumentar o volume aqui, demorou. Deixa eu ver se, opa, 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 tem zumbi aqui perto e eu tô gastando tempo ali buscando no cara, vamos pra cima desse aqui, errei a facada, dei a volta, outra facada, errei de novo, errei de novo. Caralho, tem muito zumbi, mano, vou ter que sair fora daqui, velho, tá zoado a situação aqui. Mais uma belíssima facada na cara e outra aqui. Zumbi não dropa loot da hora, né, velho, isso que é uma merda, loot da hora você tem que achar pelo negócio mesmo. Caraca, mano, esse jogo é muito bom, né, velho. Eu tô muito, nossa, eu tô muito esfaqueador, né, brother. Tá, beleza, tem mais um carro ali, eu vou nele por desencargo, mas eu realmente acredito que não vai ter nada nele, a gente vai tentar roubar e fazer ele funcionar e continuar caminhando por aí, pegando loot e tudo mais, né. Eu tô com o mapa, se não me engano, eu tenho só que lembrar como é que eu abro ele. Deixa eu entrar primeiro de tudo na bobcat, vamos ver se ela funciona. Apertei o F sem querer, mas bom, tá zoado também. Deixa eu ver se tem item nela, não tá nem aparecendo, não vai ter, né, nunca tem. Bom, vamos continuar. É o F10 que abre o mapa? Não, é o F11 que abre o mapa, eu estou ali em Los Santos, a gente vai tentar se esgueirando até a Groove Street, porque eu tô bem equipado. E é isso aí, vamos continuar explorando aqui Lutiani e caçando pessoas, porque eu quero, na verdade, matar player. Essa é a real intenção quando você joga essa bagaça, né. Primeiro você luteia, fica forte e depois você fode com os outros players. Resumidamente, é isso, jovens. Bom, então vamos continuar aqui olhando, né, eu não faço ideia do que pode acontecer, do que pode ter por aqui. Essa é uma série que não rola muito eu parar de gravar e tal, pra fazer o corte, não sei o que, então a gente tem que ir até a gente achar alguma coisa, jovens. Vamos lá, vamos já começar aqui, descer na faca nesse zumbi aqui do chapeuzinho. Aí, cara, você mata um, já vem 15, mano. Caraca, velho, sem maldade, eu tô mandando benzão com essa faca aqui. Ai, 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 aqui, ó. Opa, errei, errei, errei. Peguei. Ih, caralho. Olha o outro aqui, ó. Sou eu que tô sangrando? Não, né? Caralho, é muito zumbi, velho. Puta, estourou um raio cabuloso aqui. Eu tô achando que eu deixei o volume do jogo muito baixo, mano. Acho que eu vou aumentar ele um pouquinho. Deixa, só que eu preciso de um lugar seguro pra fazer isso. Ih, tá spawnando zumbi ilimitadamente ali. Eu vou ter que sair fora. Vamos pegar algum pico aqui da praia que esteja mais tranquilo. Ou do pier, por aqui. Deixa eu ver. Tá, ali tem uma pontezinha ali que eu acredito que não vai spawnar zumbi. Nem vira até aqui pra me pegar. Aí eu tenho tempo de pausar e aumentar um pouco o volume do jogo, né? Normalmente eu abaixo o volume. Deixa eu ver a áudio aqui, ó. Volume do ambiente e volume do MTA. Deixa eu colocar, sei lá, 20 e 20, assim, ó. Beleza. Tá, ok. Acho que agora eu tô ouvindo. Eu acho que para vocês não sei se mudou muito ou não. Mas, é, eu vou aumentar mais. Sabe por quê? Porque depois eu consigo editar o áudio pra vocês. Então vamos dar uma aumentada cabulosa daqui, vai. Beleza. Então bora, vai. Vou continuar me enfiando em Los Santos. Vamos ver se eu acho alguma coisa. E, cara, esse mod é muito bom, né, mano? Eu gosto muito desse mod. Eu não sei se vocês curtem, né? Então eu espero aí realmente o joinha favorito de vocês. Eu não vi o feedback do último vídeo. Então eu já tô gravando dois seguidos aqui, né? Não dois seguidos, porque eu parei umas 4, 5 olhinhas aí pra gravar com o Drizzy, com o Marques e outras coisas. Mas eu já deixei aqui meio que no esquema, né? Pra gravar novamente, chupar ele pra amanhã. Esse vídeo aqui vai pro ar sem eu ver o feedback do outro. Então se vocês deixaram dicas ali e tal, eu vou demorar um pouquinho pra ver. Eu espero estar sempre um episódio adiantado assim, mas é sempre importante que vocês deixem as dicas. Afinal de contas, normalmente vocês manjam bem mais que eu desses jogos. Já era. Deitei esse aqui, deixa eu mandar um Jota nele. Não tem nada, é impressão minha. Pera aí. Abri e nada. Vambora. Opa! Mano, o zumbi ficou spawnando... Cada um que eu mato, spawna dois, mano. Ó. Tô falando pra vocês. Eu vou sair dando facada, velho. Só pra ganhar a experiência de matar zumbis, só. Caraca, tio. Tô dando um show aqui, hein, moleque. Crédito, eu não sei se vocês estão ouvindo muito bem o áudio, mas uma garça... Olha, mano. Essas frenas me dão muito medo, velho. É lá que me dá mais medo, essa porra aí. Tá, vamos continuar. Estamos aqui bem no núcleo aqui, né, de Los Santos. E o loot tá bem fraco, né, jovens? Tá bem ruimzinho o loot. Ih, caralho. Entrei na Ara Vip ali. Puta que pariu. Barulho de carro. Tô ouvindo barulho de carro. Cadê aqui, ó? Ai, uma espingarda, velho. Caralho. Meme Quarto AIM e um semi-mag. Dois. Dois negócios aqui, ó. Mapa eu já tenho. Anti-Radiation, Chlorine. Pra eu não ficar com radioatividade. Beleza. Eu preciso achar um... Deixa eu... Puta, pera aí. Agora eu vou ter arma principal, velho. Isso é legal. Arma primária, né? Ai, que susto da porra, mano. Fiz um barulho muito alto. Ok, velho. Eu não sei se é um riflezinho ou uma espingarda, mas são 20 tiros aí. Acho que é um riflezinho esse pá, hein? Ô, garoto. Olha aqui se eu não achei outra já, ó. Uma G17 e o cartucho de G17, cara. É bom eu ir pegando isso aqui, porque se algum outro youtuber que eu conheço quiser entrar aqui na série, eu já tenho equipamento pra passar pros caras, né? Pra gente já começar boladão, já. Eu vou ficar, por enquanto, aqui no meio da cidade. Essa camuflagem aqui na cidade não funciona muito bem, mas a chance de eu encontrar alguém por aqui é legal. Caixa de fósforo é legal pegar. Sinalizador, foda-se. Continuar dando rolê agora. Agora eu tenho faquinha e... Ó o rifle, moleque. Como ficou louco no meu skin, rapaz. Pula aqui. Vamos por esse lado. Cara, alguns comandos desse pro GTA IV invertem. Agora como eu tô gravando as duas séries, essa e a do policial partido, vai ser uma foda. Tá, vamos pegar isso aqui. E não vou pegar outro mapa, não faz sentido ter outro mapa. Se alguém entrar comigo, aí eu vou ter que... Bom, primeiro de tudo, se alguém entrar, acho que o mapa é fácil de conseguir, né? Mas vamos continuar dando um rolê aqui. Estamos pelo centro agora de... De Los Santos. Tô na loucura, né, moleque? Até porque se eu ver algum player aqui, velho, eu vou ter que sacar a arma aqui que já tá no esquema já, ó. Só... Tan, 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 tan. Tá, tá da faquinha. Vamos de faquinha porque a faquinha é zica. Não tem zumbi que tenha chance contra a minha faca de caçador. Ih, tem alguns cadá... Eita porra, aqui rolou um pequeno caos, hein, mano? Centro da cidade é sempre assim, né, velho? Caraca, muita carne de zumbi por aqui. Eita porra, um carro da polícia, velho. Ah, lógico que tem arma aqui. Tem uma DMR e tem uma MP5. Da hora. Caixa de fósforo, vou pegar nesse Apexervant, antibiótico e garrafa de soda vazia. Caraca, velho, que sorte que eu dei aqui. Não peguei a garrafa, né? Ah, não, não preciso da garrafa de soda, meu Deus do céu. Deixa eu tentar entrar nesse carro, vamos ver qual que é a chance dele estar inteirão. Pô, o carro é muito louco, hein, mano? Ó, falta pneu, os quatro pneus e mais alguma coisa ali que eu não sei o que é. Que bosta. Vambora, vai. Dá muito achar equipamento pra fazer aquela bosta ali funcionar. Cadê minha facosa? Facosa? Facosa na mão, moleque. Pela garagem aqui da delegacia. Bom que não tem zumbi, né? A área aqui tá segura por enquanto. Dá até pra ser uma base aqui, né, moleque? O Bang é louco, tio. Dá a volta por aqui, eu vi item aqui, né? É, foi o único item que eu achei, essa bagaça aqui, ó. Tem aqui faca de caça, outro eu vou levar, vou levar a machete também. Vou pegar a Coca-Cola. Ó, um pneu, tem um pneu aqui, ó. Deixa eu tentar depois. Tá aqui, ó, tire. Eu imaginei que tivesse escrito como pneu, mas vamos tentar colocar ele no carro só pra ver o que acontece. Porque eu preciso, na verdade, aprender algumas coisas do jogo, né? Isso é uma das coisas que eu preciso aprender. Tem coisa também, ó. Madeira. Eu não sei pra que serve madeira ainda. O foda é que esse carro aí, sem combustível, ele não vai andar não, mas... Mas o pneu... Aí tá a porra, que susto da porra, viado. Cara, é desnecessário aí, hein, mano, esse barulho. De novo. Agora eu não assustei, rapá. Me respeita. Vamos ver, ó. Entrei no carro aqui, né? Aí ele tá ali, ó. Pneu, zero de quatro. Aí eu venho aqui e coloco o pneu e coloco nele, assim, ó. Aí, ó, um de quatro. Beleza. Então é assim que funciona mesmo. Mas aí eu perdi o pneu. Ih, rapaz, perdi o pneu. Que merda, hein? Que bosta. Tudo bem, eu tava aprendendo, né? Normal. Joguei um pneu fora, foda-se. Vamos continuar dando um rolê e procurando mais coisa aqui pela cidade. Tem um zumbi lesco aqui. Vamos pra cima dele. Tô com a faca? Tô. Tchau. Demorou. Aqui a cidade tá um pequeno caos, né? Tem alguns zumbis por ali, ok. Mas eu vou continuar indo embora, foda-se eles. Eu tô bem equipado. Se alguém me atacar, eu tô com uma arma legal. Funista, aliás, eu nem sei se eu tenho uma... Ih, caralho, tô com sede, hein, mano? Estou ficando com sede. Eu posso beber, que eu sei que eu tenho coca ali, mas eu vou guardar ela pro limite, né? Pro limiar aí do desespero. Por enquanto eu vou ficar de boa. Só passei a peixeira no pescoço, rapá. Eu até peguei uma machete, mas eu realmente acredito que essa faca aqui é melhor do que a machete, mano. Tá matando num só. Melhor do que isso, não tem como ser um equipamento, né? Deixa eu ver que armas eu tenho. Eu tenho uma M14 e uma DMR. Eu tô com a M14, eu acho, né? Eu não sei. Que bosta, eu tô cercado, mano. Preciso ir pra algum lugar tranquilo pra depois testar meus equipamentos. Mas eu não vou ficar matando num zumbi, né? Perda de tempo do caralho. Por aqui tá tranquilão. Aqui tem um shopping. Vamos subir no segundo andar dele. Escada rolante funcionando ainda. Não é a primeira vez que eu fico aqui na cidade, não. Eu sei andar mais ou menos aqui desde a outra vez que eu joguei o MTA, né? Então, deixa eu ver se essa é M14. Que arma que é essa? Tá, é a arma que eu tô e a DMR qual que é? Ué, são armas iguais, jada? Pera aí, deixa eu ver. Não, não é não, ó. Eita, mas cadê a arma? Não tá, não equipou, beleza. Vamos de M14, então. E MP5. Deixa eu ver qual que é a MP5, se é a MP5 que eu tô pensando mesmo. Ih, mano, cadê minhas armas? Não tá entrando equipamento não, ó. Equipa. Beleza, ó. A equipe é essa. Ah, talvez eu não tenha munição pra MP5, né? Deve ser isso. Deixa eu ver qual que é essa G17 aqui. Um de 20, 14 de 14. Tá, eu tenho uma pistolinha. Beleza. Faca de caça e machete. Ok. Eu vou deixar a faca de caça ainda porque eu mato zumbi em silêncio com ela, né? Então, beleza. E vamos continuar dando nosso rolê aí de homem do mato aqui, véi. Eita porra, mais zumbis. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui o mapa e ver em que direção... Opa, F11. Em que direção que eu tô indo. Ok. Eu não lembro muito bem onde é que fica a Groove, não. Eu sei mais, tipo assim, ir andando e olhando do que realmente, tipo... Ah, não. A Groove fica ali no radar, tá ligado? Vamos dando a volta aí. Vamos ver se a gente descobre. Ali tem as placas de The Wood, East Beach. Mas eu não quero ir pra nenhum daqueles lugares. Eu quero procurar a Groove por aqui. Dá pra subir no telhado ali do bagulho, né? Ia ter uma boa observação. Servidor, tem bastante gente online ali, que vocês podem ver no chat no canto esquerdo, né? Ah! Filha da mãe. Demorou. Cara, eu já matei 38 zumbis, mano. Eu tô melhor que o Rick aqui, rapá. E eu sou gostosa ainda, pra melhorar, né? A vida é boa. Cara, a Groove era por aqui. Eu lembro que eu passava aqui de... Olha, outra faca de caça ali, ó. Saco de hambúrguer e faca de caça. Mano, eu já tenho duas facas de caça. Eu não vou pegar mais, não. Foda-se. Foda-se. Opa, não desvia de mim, zumbizinho. Ele deu um salto aí. Ah! Mandei. Vamos dar aqui. Vamos fazer aquele loot nele, só pra ter certeza. Zumbi nunca tem nada, né, velho? Que bosta, viu? Ó, aqui tem pá. Pá é bosta. Pé de cabra. Não, não quero. Tá como pé de cabra, mas o skin é de uma pá. Então, foda-se. Ó, aqui é onde a gente começa no GTA. No San Andreas, né? A gente pega a nossa bike por aqui. Eu só não lembro que direção que a gente vai. A gente pega a bike por aqui, né? O policial joga a gente por aqui. A gente pega a bike e acho que vem pra cá. Ah, que bosta não lembrar direito do mapa, assim, de olho. Eu sei que algumas pessoas devem estar me xingando muito aí. Ó, a pizzaria é da Groovy Street. Gente, que horrível não lembrar as coisas, né? Eu odeio ter esses lapsos de memória, assim. É por aqui, ó. Lembro que a gente passava. A gente levava o Big Smoke por ali. Ali, ó. Ali é a academia. Achei a Groovy. Caraca, mano. Achei a Groovy no olho, velho. Faz muitos anos que eu não venho aqui pra lembrar os bagulhos, assim. Vamos ver o que pode ter na Groovy de interessante. Uma árvore caída, mano. Que brisa. No lugar onde passava o trem ali, rapaz. Caraca, aí sim, hein, mano. O que será que tem aqui? Eu não sei, velho. Mas é o lugar que eu realmente queria vir nesse MTA aqui e ver o que eu posso achar de interessante. Isso aqui é um sinalizador, acredito eu. Não é um mapa. Eu vou levar mais um mapa. Vai, foda-se. Dois mapas aí que se alguém entrar eu consigo dar o mapa. Apesar que é besteira, né? Mas tudo bem. Eu vou achar um GPS. O GPS ia me ajudar um absurdo aqui também. Opa! Zumbi lês que spawnando aqui do nada. Ai, ai. Opa, dei a volta. Errei a facada. Dei outra volta. Opa! Ai, ai. Caralho. Já era um. Vamos esse aqui, ó. Vamos devagarzinho nesse aqui. Ai, ai, errei. Ah, garoto. Demorou. Então chegamos na Groove aqui, galera. Vamos ver o que a gente pode encontrar de interessante aqui, ó. Se a gente não encontrar nada. Tudo indica que eu não devo encontrar nada não, né, velho? Mas vai que, né? Ó, aqui pelo jeito... Ah, aqui é a entrada pra cidade subterrânea. Puta, que da hora. Aqui é a entrada pra cidade subterrânea, mano. Que foda! O que é isso aqui? É um guile suite pequeno. Não, eu gosto da minha roupa por enquanto. Cidade subterrânea, se não me engano, você consegue andar por todo o mapa, velho. E eu só não sei se é só pra VIP ou não. Mas a gente vai tentar, ó. Alice pack. Aqui tem várias paradas, mano. Binóculo, Uniforme Civil, Camuflagem, Alice pack. Eu não vou pegar nada. Vambora. Caraca, que louco! Uia! Que irado, mano. Eu nunca tinha vindo aqui. Olha só a pistolinha aqui no chão. Vamos lá. Tem uma Makarov aqui. Eu já tenho a Makarov? Não, não tenho. Vamos pegar também. Foda-se. Arma é arma, né, velho? Arma a gente não pode dispensar, não. Esse pneu aqui, será que dá pra pegar ele? Olha, dá pra pegar o pneu, mano. Que da hora. Tá. O que mais tinha aqui? Eu nem vi. Latinha de sardinha. É uma boa, porque eu tô com... Vamos comer? Deixa eu aproveitar que eu parei aqui. Eu vou tomar uma latinha de soda cheia. E comer a latinha de sardinha que eu acabei de pegar. Beleza. Estamos satisfeitão. Aqui tem mais coisa, ó. Tem uma latinha de sardinha nova. Malandro, eu não faço ideia de que barulho é esse. O avião aqui não dá pra entrar. Mas tudo bem. Nossa, mano. Cidade subterrânea é muito da hora, né, velho? Olha, dá pra descer mais, mano. Caraca. Deixa eu ver o que tem aqui. Um PDW mag, uma barraca e uma tent pouch. Ok. Nada demais. O que é isso aqui? Tem mais gear aqui, ó. PDW, PDW mag. Eu já peguei a PDW. E é isso aí. Tá bom. Mano, dá pra descer mais, velho. Que foda! Ó, mais um pneu aqui, ó. Cara, a minha meta vai ser realmente construir o carro, né? Isso é a coisa mais legal. Ó, dois ainda. Ah, eu tô cheio. Deixa eu dropar algumas merda aqui. Peguei muita besteira, né? Vamos tirar essa roupa anti-radiação. Vamos tirar uma caixa de fósforo. E vamos pegar os dois pneus. Faltar um pneu. Ih, mas não cabe. Pera aí ainda. Ai, ai. Eu vou tirar a machete. Eu tô com a faca de caça, foda-se. Aí pega o pneu. Pneu. Beleza, ainda tem mais um pneu. Calma. Vamos deixar aqui. Vamos dropar o quê, velho? Vamos dropar o... Deixa eu ver. Faca de caça, eu tô com duas. Revólver, MP5. Deixa eu dropar a faca. E deixa eu dropar um feijão. Feijão! Beleza. E pneu. E agora eu tenho três pneus. Cara, falta um. Ou eu posso ir lá naquele carro da polícia. Mas não adianta só também, tipo... Nossa, essa cidade de Bitterrand é bem louca. Não adianta também eu juntar as coisas porque eu preciso do motor também, né? Eu preciso das outras coisas. Bom, pessoal. É o seguinte. A gente vai parando por aqui. Mais esse episódio que a gente achou que a cidade de Bitterrand é que aparentemente ela é segura. Na Groove Street. É bom saber disso porque, mano, é tranquilo. Deixa eu ver onde fica a Groove Street pra nunca mais esquecer também, ó. Ali, ó. Naquele cantinho ali. É bem perto, mais ou menos, de onde fica no GTA V também, né? Então, eu vou parar por aqui. E se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar. Se você quer que a série continue, é muito importante o seu joinha, o seu favorito. Pois é isso que me motiva a continuar, beleza? Olha a minha skin é muito louca, né? Bom, pessoal. Então a gente vai terminando por aqui. Espero que tenham gostado. Muito obrigado por terem ajudado até aqui. Um abraço do Patife. Até a próxima. E valeu! E valeu!